Sopram sempre serranias, sem solidificar, servem sempre, sem solapar. Somos supervisionados, sem servir, ser, servirmos. Somos supervisionados, sem servir, ser, servirmos. Seremos selecionados, aqui já é C, eu coloco um R a mais. Somos supervisionados, sem servir, se servirmos, seremos selecionados, sem se santificar. Se servirmos, aqui é C de novo, sem se santificar, sem se santificar, seremos salvos. Se servirmos, saberemos subir. E aqui, somos supervisionados, sem servir. Não, somos supervisionados, sem servir, ser, ser servidos. Não é R a mais. Se servimos, seremos selecionados. Não, de todo jeito, ele quis dizer o seguinte, nós vamos servir e eles vão, ah, bom, deixa para eu morrer, se não guarda. Apenas uma justificativa é o seguinte, esse trabalho tem 50 anos e a gente pega de improviso o material, não dá tempo de fazer uma liga breve e corrigir erros de digitação e tal. Então, cria esse embaraço que está se percebendo. Mas, no conjunto, o esforço é interessante. Ou a Ana, 9 de abril de 1996, fala sobre servir sempre no bloco 39 mediúnicos, cadernos, poesias. Nascear espiritista, tudo tende a evoluir, como estrada numa pista, sempre tende a prosseguir. O irmão prossegue sempre, no trabalho de servir, sempre alegre, sorridente, sem nunca querer cair. Todo homem tem por meta, nesta terra, construir. Se no plano mesmo reta, sempre quer ele subir. Se, portanto, equilibrado no trabalho do Senhor, bem será ele lembrado, nesse campo, um lavrador. Se tiver ainda a fé no Senhor, que é nosso salvador, confiar no bem que é, só servir, pois sempre amor. Foi Jesus, nosso Senhor, que nos diz o serve sempre. E rugamos com louvor, eis-nos a que bem contente. Ana, 9 de abril de 1996. Servir sempre, eu penso que é tudo é, não tem nada a ver. Servir sempre, você pagou por título, então, como vieram só os títulos, não respeitou muitas das vezes até a data, né? Então, dá a impressão de uma repetição de título, mas não é, por causa da maneira que foi organizado. O próprio 39 de trabalho mediúnico, e os dias, e os recados, fala servir, servir sempre. Antônio, 21 de janeiro de 1997. No que tange ao seu destino, e também no seu trabalho, e nunca em desatino, servirá de embaralho. Procuremos meditar e também agradecer naquilo que enviar, em tudo que merecer. Procuremos só servir em todos os seus momentos, e nos atos, só sorrir em todos os ensinamentos. A Jesus agradecemos, o trabalho é enviar, em tudo se merecemos, o trabalho é anunciar. Receber de Jesus Cristo o amor e caridade, seu exemplo bem por isto, nos mostrou toda a verdade. Obrigado, Pai querido, por aqui nos visitar, e conosco ter vivido, e a verdade é anunciar. Antônio, 21 de janeiro de 1997. De 97, 7 de setembro, espírito de José Protetor e Zacarias. José Zacarias. É, eu pensei que era algum daqueles que procuram a minha. Bloco 39, que fala de mediúnico, mensagens, poesia, etc. Vemos 7 de setembro. É no 7 de setembro, ou então em outra data, só aqui que já não me lembro se é na cidade ou na mata. Liberdade ou independência, dia 7, 2 ou 30. Se muitos pede clemência, fala a verdade, não minta. Da verdade a ação da caridade fraterna, se fala o coração, é como luz e materna. Fez então um longo tempo, e o povo já cansado, houve muito contratempo e muito animado. Foi falado em liberdade, em ação e muita fome. Foi falado em caridade, mas sem tempo e pouco nome. Desde ali que propuseram liberdade e abastança, e os olhos que fizeram se retiraram. E matança, ouve a voz que vem do alto, vem de cima, que é do Pai. Se segui-lo pelo asfalto, onde a esperança não cai. Lá bem longe, no sertão, ser mais simples ou analfabeto. Se fala de coração, Senhor, onde o caminho certo? E a voz, em persistência, resista com piedade. Precisa de mais clemência, no campo e na cidade. Vem então em derradeiro, aqueles que enviaram. Não era não o cordeiro, mas a quem sentenciaram. Muitos outros bem vieram a trazer o seu recado. Acredito que não puderam, num assunto delicado. Mas então bem, nesse dia, no Ipiranga, um grito sem algazar. E alegria, libertaram os afligos. Foi D. Pedro responsável, mas também outros demais. Que é o alto e bem elevado, esquecer nunca e jamais. Mas eu pensei que tinha luz. Mas tem menino aqui, ó. Né? É. Ele não falou muita coisa. Senhor, é. Nós gravamos mais de uma hora. É, então. Vamos marcar aqui. Vou já abrir o bloco. Manhã, se puder. É quase a metade. Eu acho que eu esqueci do aviãozinho. Então está entrando um telefone. É, está entrando as coisas. Vamos mais de uma forma. Vamos mais uma vez, neste horário, neste dia, nesta hora. Nosso culto do lar, vamos falar assim. Trabalho de psicografia, trabalho de mensagens. E outros, ligado à mediunidade, em que nosso irmão, nosso filho, a gente tem nos ajudado fazendo quase que 100% todo o trabalho. Apenas nós rabiscamos e ele faz o trabalho como é. Paz em Jesus. Minha paz vos deixo. Minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz de Deus. Eu vos dou a paz de Deus. Não. Quero perdoar. Não. Não. Não, não, não. Pagou. Ele mostrou ali. Pagou. Não entendi, Clare, não. Não. Não se... Opa, que pior. Ave Maria, Senhora do Amparo. Deus, dai-nos a força de Deus, que a tua santa e divina misericórdia esteja em todos os lares. Senhora do amor, ai redime, ai do mundo, se não for a vossa missão sublime, cheia de graça e esplendor, é convosco que recebemos a paz do Senhor. Deus, obrigado, meu Deus. Obrigado, Mãe Maria, e tudo demais. E que a tua santa e divina misericórdia esteja em todos os lares. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Mãe Maria, que a santa e divina misericórdia esteja em todos os lares. Mas, deixa eu te falar, eu estou olhando aqui, não, não é seguro, eu mostro um negócio ali. Ele me mostrou, eu perdi a noção. Quem mostrou? Não, eles estão ali, eu estou vendo. É uma árvore dessa grossura, serrada, entendeu? Foi cortada a árvore, uma sarra de um metro de largura, árvore centenária, milenária, não sei quanto. E muitas pessoas que iam ali, estavam ali, mas assim, em cima dela, assim, você vê que foi cortada limpinha, assim. É, foi, mas você vê que foi feito na hora, não é coisa velha, antiga não, é coisa nova. Isso é muito, 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 muito esquisito, mas, como eles estão falando, eles vão levar ela lá para não sei aonde, para retalhar ela tudo, porque ela serve uma árvore, uma casa. Antes era uma casa de árvore, depois ela virou uma casa de madeira, não é? Você entende? Então, é o seguinte, eu falo, o que que é? Não sei. Eu conto para mim, quando corta assim, não é bom, não. Eu mando, ó, coloca no lugar de... Eu olhos, amor.